Continuamos no clima junino aqui no Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre continuação do nosso assunto da aula passada que são polígonos regulares, certo? Mas antes eu tenho um recadinho para você que está assistindo essa aula apenas pela televisão, certo? E não tem acesso ao Classroom, tá? Você deve entrar em contato com a sua escola para ver qual vai ser o dia em que a escola vai estar entregando materiais e pegando materiais das atividades feitas por você nesse período, ok? Então não esquece de entrar em contato e correr atrás para você entregar tudo o que você já fez, beleza? Já você que está assistindo essa aula pelo YouTube e tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de todos os dias registrar a sua presença na aula de matemática. Ela é muito importante, pois além da chamada, ainda as atividades que são feitas aqui comigo valem o quê? Nota. Beleza, galera? Muito bem. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a área de polígonos regulares. Nós começamos isso na aula passada e nós falamos sobre a área de quadrado, a área do triângulo e começamos a área do pentágono. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a área do pentágono e também sobre a área do hexágono, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos que a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, certo? E nós vimos também que a área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2, certo? Também vimos na última aula que a área de um pentágono é 5 vezes a área dos triângulos aqui de dentro. Ou seja, 5 vezes lado vezes apótema dividido por 2, onde L é o lado e A vai ser o apótema, tá? Então para relembrar, vamos dar uma lembradinha na aula de ontem? Olha só, vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem, tá? Muito parecido com o que a gente fez ontem, porém um pouquinho mais legal. Por quê? Porque dessa vez a gente tem o quê? Nós temos a área do quadrado e nós queremos saber o tamanho da diagonal do quadrado, certo? Então com base nisso, como que a gente faz para encontrar? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto com a resolução. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto com a resolução. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês. Então com base nisso, eu vou deixar um tempinho para vocês. E aí 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 Olá, vamos dar uma olhada então como que eu encontro a diagonal do quadrado. E aí 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 A diagonal desse quadrado A diagonal desse quadrado mede seis raiz de dois metros. Então recapitulando o que nós fizemos? Através da área encontramos o tamanho do lado, através do lado nós usamos o Teorema de Pitágoras e encontramos o tamanho da diagonal. Legal? Esse então foi o que a gente viu na aula passada. Ahm... Podemos generalizar essa ideia, tá? A diagonal de um triângulo, veja só o que aconteceu aqui com o tamanho da diagonal. A diagonal ficou 6 raiz de 2, tá? Essa ideia pode ser generalizada para qualquer diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é sempre o tamanho do lado vezes a raiz de 2. Você pode generalizar sempre assim. Por exemplo, se o lado do quadrado for 3, a diagonal será 3 raiz de 2. Se o lado do quadrado for 100, a diagonal será 100 raiz de 2. Se o lado do quadrado for 10, a diagonal será 10 raiz de 2 e assim por diante, tá? Bom, mais um aqui para a gente praticar, tá? Qual é a área do triângulo isósceles abaixo? Então, lembra que a área de um triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2, tá? Nesse caso, não temos altura. Então, tem que calcular usando o teorema de Pitágoras, beleza? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto. Tchau! 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 Vamos dar uma olhada, então, como vai ficar a área desse triângulo aqui, tá? Lembrando que a gente tem a base que vale 2, mas não temos altura, beleza? E para calcular a área do triângulo, eu preciso da base e da altura. Então, primeiramente, nós vamos encontrar a altura usando o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras vai ficar assim nesse caso, ó. Como o triângulo é isósceles e o lado de baixo mede 2, é assim o triângulo? Ok? A hora que eu dividir ele na metade aqui, para calcular Pitágoras, sem contar esse pedaço, esse pedacinho aqui vai valer 1, ok? Então, eu tenho aqui um triângulo onde o lado desse cateto mede 1, esse cateto aqui é a altura, que eu não sei, aqui vou deixar como H mesmo, ok? E esse outro lado ali continua sendo 3, tá? Então, eu dividi o triângulo na metade aqui, passando uma linha na altura. Bom, Pitágoras eu vou fazer o quê? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar assim. H ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais 1 ao quadrado, que é o segundo cateto, é igual a 3 ao quadrado, que é a hipotenusa, ok? Bom, H ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, menos 1 ao quadrado, que é 8. É, 9 menos 1 ao quadrado, que é 1, tá? 9 menos 1 vai ficar 8. Então, a altura ao quadrado é igual a 8 e, portanto, a altura vai ser a raiz quadrada de 8, certo? 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, então o 4 cai fora da raiz, a altura vai ficar 2 raiz de 2 centímetros, ok? Essa vai ser, então, a altura do quadrado, do triângulo. Agora, vou fazer o quê? Com base na altura, que eu já sei, como é que fica aqui, então? O triângulo era 2 centímetros, a altura aqui no meio ficou... Ficou 2 raiz de 2 centímetros, 2 raiz de 2 centímetros, então agora eu consigo calcular a área. A área é base vezes altura dividido por 2. A base é 2, então a área vai ficar 2 vezes altura, que é 2 raiz de 2, dividido por 2. 2 vezes 2 vai ficar 4, mas eu posso simplesmente simplificar esse 2 com esse daqui. A área do triângulo vai ficar 2 raiz de 2 centímetros quadrados, certo? Essa, então, é a área do triângulo. Espero que tenha dado certo aí para vocês. Muito bem. No próximo, para praticar e relembrar a aula de ontem, qual é a área do pentágono regular abaixo? Lembrando que a área do pentágono, deixa eu apagar aqui, a área do pentágono é o quê? É 5 vezes o lado, vezes o apótema, dividido por 2. A área de um pentágono é 5 vezes o lado, vezes o apótema, dividido por 2. Então, a gente vai usar essa fórmula. Quem que é o lado? O lado é 5. O apótema é a altura do triângulo, que é 3. Então, vamos usar essa equação para descobrir qual vai ser a área deste pentágono aqui. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto. E aí E aí Eu já volto, então, com a resolução. Eu já volto, então. Eu já volto, então, com a resolução. Eu já volto, então, com a resolução para vocês. Eu já volto, então, com a resolução. Eu já volto, então. Eu já volto, então, com a resolução. Eu já volto, então. Esse foi bem tranquilo, né? Qual é a medida da área do hexágono que possui lado de medida 6 e apótema medindo 3 raiz de 3. Então, vamos dar uma olhada aqui. A área de um hexágono é calculado por 3 vezes o lado vezes o apótema. O lado mede 6 e o apótema mede 3 raiz de 3. Então, a área vai ser 3 vezes o lado, que é 6, vezes o apótema, que é 3 raiz de 3. 3 vezes 6, vezes 3, vai ficar 54, vezes a raiz de 3, a gente pode deixar mesmo como 54 raiz de 3 centímetro quadrado. Se você quiser saber o valor exato, pode utilizar um valor aproximado para a raiz de 3, tá? 1,7, 1,73, que vai dar um valor mais preciso para você, se você quiser um valor exato. Aqui é o valor preciso, se você quiser um valor aproximado, use raiz quadrada com o número aproximado. Muito bem. Agora, esse daqui é para vocês pensarem um pouquinho mais, tá? Qual é a área do hexágono que possui um lado medindo 8 centímetros? Então, nesse caso, a gente não tem o apótema, tá? Eu não tenho essa medida aqui, que seria a altura desse triângulo que ajuda a formar a área do hexágono regular, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que calcular a medida do apótema antes de encontrar o tamanho da área do triângulo, beleza? Então, para o cálculo do tamanho do apótema, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que foi visto nas últimas aulas aí, vimos e revimos já várias vezes, beleza? Então, vou deixar vocês fazerem e já volto com a correção aqui. Tchau. 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 Muito bem. Vamos dar uma olhada então como que faz para encontrar a área do hexágono. Nesse caso, eu peguei o triângulo aqui que formava, o triângulo equilátero que formava um dos pedaços aqui do hexágono e dividi ele na metade, tá? Então, esse lado aqui fica 4 centímetros, esse lado aqui fica 8 centímetros e esse lado é o apótema, que eu não sei quanto vale, tá? Mas eu sei que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu sei que esse é o quadrado mais esse é o quadrado tem que dar esse é o quadrado, tá? Então, vamos usar aqui, ó. A ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Ok? Esse mais esse é igual a esse. Quadrados, claro, obviamente, né? Então, a ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16, mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, o apótema ao quadrado vai ficar 64 menos 16. Apótema ao quadrado fica 64 menos 16, que é 48, tá? 48. O que significa que o apótema será a raiz quadrada de 48. Raiz quadrada de 48 não tem como tirar da raiz, mas tem como racionalizar. Teremos um apótema igual a 4 raiz de 3 centímetros. Ok? Esse é o tamanho do apótema. Uma vez que você encontra o tamanho do apótema, para calcular a área fica muito fácil. A área é 3 vezes o lado, vezes o apótema. O lado mede 8 centímetros. Ainda estamos nesse hexágono aqui. O lado mede 8 centímetros. Então, fica 3 vezes 8, vezes o apótema, que é 4 raiz de 3. A área será de 3 vezes 8, vezes 4. Vai ficar 96. 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse é o tamanho deste hexágono aqui, cuja medida do lado é 8 centímetros. Legal? Muito bem. Então, agora eu tenho aqui um exemplo para você, que é bem interessante. Uma empresa produz porta-copos em formato hexagonal, conforme a figura. O preço a se pagar é 2 centavos por centímetro quadrado. Determinado cliente quer comprar 10 unidades, quer pedir 100 unidades. Qual será o preço a se pagar pela encomenda? Então, aqui a gente sabe que o quê? Existe uma empresa que produz porta-copos em formato hexagonal, tá? E o tamanho que ele quer é esse daqui, 10 por 10 centímetros, tá? 10 centímetros assim, 10 centímetros assim. Como que eu faço para descobrir quanto é que tem que pagar por esse... Quanto vai custar cada um desses porta-copos e quanto vai custar a encomenda inteira, tá? Então, vamos lá. Aqui eu resolvi mais ou menos, mas eu vou fazer com vocês aqui no quadro também. Ó, o modelo matemático para o que ele está procurando lá é o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, é 10 centímetros, que significa que eu vou ter 5 centímetros no primeiro e 5 centímetros no segundo triângulo ali. Beleza? Aí, para eu descobrir qual vai ser a área desse hexágono aqui, eu tenho que saber qual vai ser o tamanho de cada um dos lados. Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho o apótema, mas eu não tenho o tamanho do lado, tá? Então, o triângulo vai ficar assim, ó. O triângulo retângulo que eu tenho que usar para descobrir o tamanho do lado é um triângulo assim, ó. Esse pedaço aqui, que é o apótema, mede 5, tá? 5 centímetros. Esse pedaço aqui é o lado do triângulo, que aqui eu chamei de L, ok? E esse pedaço aqui seria aqui, ó, a metade do lado do triângulo. Como esse lado é L, a metade fica L sobre 2. Então, aqui vai ser L sobre 2. É a metade do tamanho do lado, ok? Esse lado é 5, esse lado é L, esse lado é L sobre 2. E aqui nós vamos usar Pitágoras do mesmo jeito, tá? Como é que fica? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, igual a esse é o quadrado. E o objetivo agora é encontrar o tamanho do lado, não é encontrar o tamanho do lado, já que nós já temos ali o apótema, beleza? Então vai ser assim, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, ok? Quando a gente tem uma divisão, lembra da regra da potência? A sobre B elevado a N, fica A elevado a N sobre B elevado a N. Então aqui eu vou colocar um quadrado em cima e um quadrado embaixo, tá? Fica assim, L ao quadrado é igual L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, ok? L ao quadrado sobre 4, mais 5 ao quadrado, que é 25, ok? Agora aqui nessa segunda parte da fração eu vou fazer mínimo múltiplo comum, tá? Entre o 4 e o que está aqui embaixo do 25, que é o 1. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. Então eu vou ficar com L ao quadrado é igual a 4, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 divididos por 4 dá 1, 1 vezes L ao quadrado vai ficar L ao quadrado. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 divididos por 1 dá 4, 4 vezes 25 vai ficar 100, certo? L ao quadrado mais 100 sobre 4. Agora eu vou pegar esses 4 e vou passar aqui do outro lado multiplicando. Vai ficar 4L ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 100. Tudo isso para quê, prof? Para descobrir o tamanho do lado, tá? Que a gente não tem. Vou passar então agora o L aqui junto com o outro. 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 100. 4L menos 1L vai ficar 3L. Então 3L ao quadrado é igual a 100. L ao quadrado é igual a 100 sobre 3. E portanto L é igual a raiz de 100 sobre 3. Tudo dentro da mesma raiz, tá? Positivo porque é tamanho, lembra? Tamanho de lado. L é igual a raiz de 100 sobre 3. Muito bem. Agora a propriedade das raízes me fala que eu posso colocar uma raiz em cima e uma embaixo. Lembra? Quando tem uma divisão, coloca uma raiz na parte de cima e uma raiz na parte de baixo. Então vai ficar assim. L é igual a raiz de 100 sobre raiz de 3. Raiz de 100 é 10. Então fica 10 sobre raiz de 3. E aqui, lembra da racionalização? Não podemos deixar a raiz no denominador? Então eu vou multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. O L vai ser 10 vezes raiz de 3 que vai ficar 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 que é 3. Certo? Então fica 10 raiz de 3 sobre 3. Não é muito legal, né? Vocês podem ver, dá um certo trabalhinho para fazer. Mas com isso eu descubro qual é o tamanho do lado do hexágono. Tá? Ó. L é igual a 10 raiz de 3 sobre 3. É interessante porque nesse exercício a gente fez, usou muitas das propriedades das potências que a gente já viu em outras aulas, tá? Então volta a ver de novo e tenta fazer aí na sua casa porque é bem importante que você saiba fazer esse tipo de simplificação. Então aqui nós temos o tamanho do lado do hexágono, ok? Agora com base no tamanho do lado, a gente pode encontrar a altura, a área, tá? É 3 vezes o lado vezes o apótema. 3 vezes o lado que é 10 raiz de 3 sobre 3, vezes o apótema que é 5. 5 vezes 3 dividido por 3 aqui desaparece, né? Vai ficar 10 vezes 5, que é 50 raiz de 3. Essa é a área, tá? Acabou aí? Não, não acabou ainda. Olha só o que acontece. Agora, a gente vai usar a raiz de 3 como 1,7, como eu sugeri lá no começo. E temos uma área aproximada de cada um dos porta-copos que é de 85 centímetros quadrados, tá? É uma área aproximada. O que o exercício diz? Que cada centímetro quadrado custa 2 centavos. Então eu vou fazer 85 vezes 2 centavos, que é o preço de cada centímetro, o que me dá um valor de 1,70 para cada porta-copo, ok? Cada porta-copo vale 1,70. Quantas unidades o cliente quer? O cliente quer 100 unidades. Então eu vou fazer 1,70 vezes 100, que me dá um total de 170 reais no pedido. Legal? Então eu vou deixar para vocês um desafio para vocês fazerem sobre isso no final, tá? Mas ainda, agora vamos dar uma retomada no que a gente viu, tá? Nós vimos que dá para generalizar a área, pegamos a área do pentágono, que é 5 vezes a área do triângulo. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. E se eu quiser fazer a área do heptágono, do octógono, é sempre a mesma ideia, tá? Depende de quantos triângulos vai ter ali no polígono regular. Então vai ser 7 vezes a área do triângulo. Se eu tiver um polígono de N lados, eu vou colocar N vezes a área do triângulo, ok? Então indiferente da quantidade de lados que eu tenha, eu posso usar sempre essa mesma ideia. Quantos triângulos fazem o polígono? Tantos triângulos. Então eu calculo N vezes a área dos triângulos que estão ali dentro, ok? Sendo L a medida do lado e A a medida do apótema, tá? Que seria basicamente a altura dos triângulos. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês fazerem um desafio, beleza? Esse desafio diz o seguinte. A prefeitura quer revestir a calçada de uma praça com pedras ao custo de 12 reais o metro quadrado. A praça tem um formato de um hexágono regular, cujo apótema mede 20 metros. Qual vai ser o custo dessa obra? Tá? Então eu não vou fazer essa. Eu vou deixar para vocês ficarem pensando aí a tarde inteira. Brincadeira. E encontrar o custo aproximado dessa obra, beleza? Espero vocês então na próxima aula. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos a área de polígonos regulares, foi o pentágono e o hexágono, tá? Praticamos ainda o que nós vimos nas aulas anteriores, que foi a área do quadrado e a área do triângulo. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam, ainda continuamos aqui no clima junino. E até a próxima aula. Sejam extraordinários como sempre. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.